Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e suas relações com o Brasil. Ou seja, esse canal consiste em conversas com curadores e curadoras brasileiros que vivem no país, curadores estrangeiros que vivem no país há algum tempo também e curadores nascidos aqui no Brasil que trabalham e vivem fora do país também. Esse canal também tenta sempre, assim, tem um desejo, digamos, de conter uma diversidade de depoimentos que diz respeito ao que as pessoas entendem como curadoria em artes visuais, uma diversidade também com os lugares identitários dos entrevistados e entrevistadas, uma diversidade regional e também geracional. Dito isso, temos aqui no outro lado da câmera uma presença muito lustre. Eu queria agradecer o tempo, a disponibilidade dela, o interesse de participar desse projeto e queria manter uma tradição milenar aqui nesse canal, que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente. Bom, então, olá, Rafael, feliz em estar aqui participando desse projeto que eu tenho acompanhado e que, enfim, do meu ponto de vista, é algo bastante enriquecedor, essas histórias de vida, ver as pessoas, poder discutir curadoria a partir da percepção dos curadores, essa diversidade que o projeto traz. Bom, tu pede que eu me apresente, então, sou Ana Albânia de Carvalho, nasci, vivo e trabalho em Porto Alegre, a partir de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, onde construí minha trajetória, muito ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também ligada a esses temas, a estes assuntos de pesquisas sobre espaço, questões políticas, questões sociais, muito com olhar para a arte dos anos 70, década de 70 que eu vivi já como, enfim, adolescente, não é, não frequentava, podia ver e olhar exposições, mas não tinha ainda uma atuação no campo, essa atuação no campo da arte e da cultura vai começar ali pelos anos 80, então, de alguma maneira, eu entendo que eu pertenço a essa geração dos anos 80 como atuação artística e cultural. O que mais que eu poderia dizer para me apresentar, além de dizer que sou professora, pesquisadora, e, claro, é o motivo do meu convite aqui também, pesquiso, penso, reflito e procuro produzir nesse campo da curadoria. Bom, atualmente, um projeto que muito me anima e que foi criado e gestado junto com colegas aqui do Instituto de Artes da URGS, que é a especialização em práticas curatoriais, né? E se eu for incluir mais alguma coisa nessa minha apresentação, além de dizer que eu sou Mariana com ascendente em peixes, e que gosto também de falar de astrologia, que nós estamos gravando essa entrevista no grande dia da conjunção exata entre Júpiter e Saturno em aquário, uma coisa super aquariana, essa nossa conversa, que ela vai se expandir por essa via, essa mídia do digital, do online, e que a gente fala para o mundo sem saber exatamente qual é o mundo que nos escuta, mas que a gente espera uma acolhida desse mundo. Eu acho que essa é a chave. Eu acho que o resto a gente vai falando durante a entrevista. E a conversa, não é mais uma conversa do que qualquer outra. Ana, maravilha. Ótima apresentação. Enfim, obrigado pelo tempo, pelo interesse, por isso tudo. Queria, então, nesse dia tão astrologicamente especial, digamos assim, queria manter uma outra tradição aqui, que é fazer uma pergunta, por onde eu sempre começo, e perguntar um pouquinho como é que era a sua relação com as artes em sentido amplo na sua infância e adolescência, né? Porque você é muito jovem, se entendi corretamente, né? Opta por estudar artes plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu queria entender um pouco como é que foi a sua vida, como era a sua vida pré-universitária, né? Assim, como é que você se deu essa relação com o campo das artes que te levou ao interesse de estudar isso na universidade? Olha, bom, vai aparecer aí na minha apresentação a minha data de nascimento, não é? Eu nasci no ano da legalidade, no longínquo ano de 1961. Toda a minha infância, toda a minha formação, escola primária, secundário, a própria universidade são feitas no período da ditadura militar, não é? Essa é a história da minha geração, não é? Da minha geração. E eu venho de uma família operária, na qual estudar era um grande valor, era a forma de conhecer o mundo de ascensão social, eu sou a filha mais velha de... a família, enfim, da classe operária. E eu sempre gostei, era uma questão, enfim, minha. Eu era uma menina que gostava de ler e de desenhar. Eu tinha, enfim, não sei por quê. Minha mãe era costureira, tinha essa questão daquelas linhas, daquelas agulhas, aqueles fios coloridos. Ela também trabalhava como secretária de um médico que tinha uma coleção de arte, era um grande colecionador de arte brasileira dos anos 60 e 70. e ela me levava... Eu não sei, eu faço essa leitura, assim, a posteriori, não é? E ela me levava junto com ela para esse consultório onde estavam muitas obras dos anos 60. Eu, para ficar quietinha, não é? Já que ela me levava junto com ela alguns dias, ela me levava com os meus caderninhos e as minhas caixas de lápis de cor. E eu ficava lá fazendo as pinturas e os desenhos. E isso foi me dando muito esse gosto, essa vontade e, de alguma maneira, as pessoas também incentivavam e achavam, enfim, bonito aquilo. E eu fui crescendo com essa ideia e é engraçado, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser artista e que eu queria ser pintora, o que era uma coisa muito estranha para alguém, enfim, da classe operária, que era sempre o que me diziam, né? Mas e por que você não estuda arquitetura? Por que você não estuda isso? Por que não estuda aquilo? Você vai morrer de fome, minha filha, estudando arte, né? Isso não vai funcionar para você. E eu não me tocava muito com essa questão, era algo que eu fui seguindo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, já existia aqui em Porto Alegre o Ateliê Livre, que vem, exatamente o Ateliê Livre, vem dos anos 60. Quando eu fiz aí 15 anos, eu procurei, então, me procurei o Ateliê Livre para começar a estudar arte lá, desenho lá, não é? Eu estava saindo do que hoje a gente chama... Hoje mudou um pouco os nomes, não é? Aquilo seria o ginásio, seria hoje, eu acho que a sétima, oitava série, eu estava indo para o ensino médio. E aí, eu me inscrevi no Ateliê Livre para começar a estudar de uma maneira mais sistemática, assim, desenho. Comecei, então, tinham vários professores ali, o Klebsória, outros, não é? Enfim. O Cláudio Martins Costa, professores de desenho, gravura, e eu escolhi desenho. E sempre lembrando daquela questão, não é que me diziam que uma moça, uma menina da classe operária, não ia se dar muito bem estudando artes, que isso era, enfim, algo que não ia me proporcionar um sustento, eu escolhi fazer um curso técnico na área de decoração de interiores. Eu estou falando essa coisa meio louca, mas isso tem muito a ver com depois eu ter trabalhado com exposições e com curadoria, porque eu fiz toda uma formação de ensino médio, de segundo grau, nessa área de arquitetura de interiores, de projetos de imobiliários, e fiz depois, não é? Quando eu acabo esse curso, e, bom, não é? Aí eu já tinha 18 anos, comecei a trabalhar nessa área de projetos de interiores, fui trabalhar com arquitetos, trabalhei com várias, trabalhei com arquitetos aqui em Porto Alegre, com projetos de decoração, de projetos de interiores, trabalhei com uma arquiteta que tinha uma coluna na Zero Hora, eu fazia os desenhos para ela, não é? E nesse meio tempo, fazendo também universidade, eu fui cada vez me interessando mais pela história da arte, pela história da arte, por questões de sociologia da arte, embora eu seguisse desenhando e me apresentando como artista e participando de exposições e nesses salões, enfim, o que tinha lá nos anos 80, não é? E recebi convite para começar a dar aulas de história do mobiliário, e de história do mobiliário, não é? E também de expressão gráfica, numa escola que trabalhar, lecionava, dava cursos para estudantes de arquitetura, era uma escola destinada, não é? Que formava nessa área de projetos de interiores e de expressão gráfica, então eu trabalhava em escritórios de arquitetura, dava aulas de história do mobiliário e de expressão gráfica, não é? Basicamente, meus alunos eram arquitetos, isso aí eu tinha uns 20 e poucos anos, foi quando eu comecei a dar aulas, dar cursos de história da arte, histórias do mobiliário, ia trabalhar com esses projetos de construção de mobiliário, e isso foi me dando, assim, esse olhar, esse interesse por essa montagem, o espaço, não é? E que, claro, por enquanto ainda eu estava na universidade, e na minha cabeça, assim, para mim, eu ia usar isso como uma forma de sustentação, ia seguir a minha vida como artista, não é? Essa era a ideia que eu tinha até concluir o curso de artes plásticas no Instituto de Artes da URGS em 85, que é quando eu me formei, mas a minha ideia era essa, eu seria, eu era, eu seria, eu queria ser artista. Você começa o mestrado em 91, não é? Eu queria entender um pouco como é que foi a sua atuação nesse período aí, entre 85 e 91, e o que te levou também a esse interesse por estudar o nervo óptico, não é? Pois, então, essa, uma questão que sempre, uma palavra-chave, um tema, um assunto que, lá no, desde a minha graduação, o bacharelado em artes plásticas, chamava-se artes plásticas na época, o bacharelado, eu tinha um professor, o professor era o Carlos Pasquete, bom, tive muitos professores, não é? No Instituto de Artes, professores que foram importantes na minha trajetória, professores como Armindo Trevisan, na área de História da Arte, e o Pasquete, o Carlos Pasquete foi, além, né, um artista, ele foi uma figura muito importante para a nossa geração, para a minha geração, a geração desses artistas que ingressaram e atuaram no Instituto, a partir do Instituto de Artes, nos anos 80, início dos 90, ele marcou muito essa geração. E, enfim, esse era um ponto, não é? E começou, naquele momento, estavam começando os projetos de graduação, a gente tinha, porque até então você fazia o curso e você fazia aquele número X de disciplinas, e, enfim, você se formava. Você concluía, fazia lá a sua exposição de final de curso, mas estava sendo implantado um ano antes da minha, eu concluí o curso, o projeto de graduação, e você tinha que ter um tema, uma questão, desenvolver. E já há tempo, eu fazia, uns dois anos antes, eu comecei a fazer grupos de estudos com a professora Mônica Zelins, que ela não licionava ainda no Instituto de Artes, mas ela tinha um grupo de estudos na sua casa e trabalhávamos, discutíamos filosofia da arte, Merleau-Ponty, enfim, era muito interessante, nos reuníamos e debatíamos. Essa é uma questão interessante naquele tempo, porque, um tempo sem internet, nós tínhamos muito essa questão dos grupos de estudos, nós formávamos grupos de estudos para trabalhar e discutir livros e temas e complementar, eu me lembro de um grupo que organizamos junto com outras colegas que hoje são, não é, artistas e colegas e professores no Instituto de Artes, a Elida Tessler, a Maristela Salvatore e outros colegas também, e que eram, nós queríamos, complementar os nossos conhecimentos de história da arte e montamos um grupo para estudar, naquela época, o História Social da Arte da Literatura, do Hauser, que era para conhecer exatamente essa outra versão da história da arte, até porque nós tínhamos, vamos tirar, o professor Armindo Trevisan, que era uma referência, mas era uma história muito positivista e uma história da arte que acabava ali nos anos 50, não chegava mais, e essa é uma questão. A nossa história da arte que estudávamos no Instituto de Artes, ela não chegava na contemporaneidade, na nossa contemporaneidade, ela pouco falava dos anos 60 e 70. Tinha uma outra coisa em Porto Alegre muito importante para a constituição do campo, que era uma especialização, uma especialização chamada Especialização e Suportes Científicos e Práxis, Agora me atrapalhei um pouco o nome, mas enfim. E essa especialização, ela existiu ali durante os anos 80 e ela, de alguma maneira, é o núcleo formador depois desse programa de pós-graduação em Artes Visuais que é criado no Instituto de Artes nos anos 90, em 1990, 91. São a Mônica Zelinski, a Blanca Brits, a Ecléia Catani, a Maria Lúcia Kerr, continuou esse, era uma especialização que acontecia na PUC e praticamente todo mundo que a gente consegue lembrar, assim, desse período dos anos 80 fez essa especialização. Nossa geração e outros, toda uma atuação era assim, era o que tinha, você concluía a graduação e você fazia essa especialização e ela era, assim, realmente uma virada de chave, um outro modo de compreender a arte e foi ali que eu me aproximei muito dessa perspectiva mais social, não é? De uma compreensão mais política, pensar questões de economia, relações com economia, com política e especialmente sociologia. Canclini era o nome, assim, não é? Que se discutia muito, os encontros nacionais de artistas plásticos, era todo um debate muito forte, naquele momento que estava chegando aqui, essas questões de América Latina, proximidade também com a Latinoamérica, claro, porque você percebe que estamos aqui chegando no 85, é o final, não é a abertura, é o final da ditadura, existe toda uma ânsia de discutir as questões, de retomar, de, enfim, não é? de abrir os baús, os porões, de encontrar todo aquele, tudo aquilo que tinha sido silenciado, que a gente não podia discutir, que a gente não podia falar em sala de aula, os temas que não podiam ser discutidos, e a gente tinha muita ânsia, muito desejo de pensar, refletir sobre isso, ter essa outra visão sobre a arte, enfim, estudar Marx, as visões, é uma concepção marxista, enfim, a gente precisava dessas questões, isso vinha como um ar, uma alufada de ar novo, a gente precisava compreender esses processos, a gente tinha esse desejo muito forte, então, essa especialização, é esse momento, e a turma que eu fiz, que acaba ali em 89, foi a última turma, esse curso terminou ali na PUC, por motivos variados, que agora não seria o caso de descrevê-los, e a professora Icleia, Catani, ela entra, ingressa no Instituto de Artes como professora, ela faz concurso, ingressa lá como professora, isso nesse final aí, de 88, 89, e a partir daí, começa então, esse processo de estruturação do programa de pós-graduação em artes visuais, e claro, não é nós que éramos ali da última turma, a gente conversava, ela própria, dizia, nós estamos esperando, não é, que tenha, não é, esse pessoal se engaje no projeto, tal, e bom, enfim, nos inscrevemos, e começamos, e ali, dentro do curso, quando eu cheguei no mestrado, eu tinha esse interesse por uma palavra-chave, que sempre me acompanhou, que é a palavra espaço, questões relativas ao espaço, tema do espaço, essa questão do espaço, de uma maneira ou de outra, nas suas mais variadas, seus desdobramentos e vertentes, aspectos filosóficos do conceito de espaço, as definições de espaço, e quando eu me apresentava como artista, quando eu desenhava, essas questões de representação do espaço, de explorar, uns jogos entre diferentes percepções, grafismos, desenhos, alguns jogos entre fotografia, e planos, e planalidades, enfim, a questão poética do espaço, era muito presente no meu desenho, e também o tema do labirinto, que era um tema que também, dentro do espaço, essa questão do labirinto, já que para mim, esse tema também era um tema poético, muito forte, enfim, pelo meu interesse, pela leitura de Borges, minha juventude está muito marcada pela leitura desses autores latino-americanos, vários leitores latino-americanos, mas da leitura de Borges em especial, e em especial, esses temas relacionados ao labirinto, que era algo que me atraía muito, essa coisa do caos, da ordem, do quanto há de ordem no caos, e o quanto que há de caos na ordem, isso me interessava muito, enfim, então eu entrei com essa questão do espaço, pesquisar algo relativo ao espaço, e aí foi discutindo isso, discutindo, e eu me lembro ainda de uma reunião com a minha orientadora, que era a professora Ecleia Catani, lembrando das questões do Carlos Pasquete, nós fomos chegando nessa questão de uma pergunta que eu tinha, assim, eu digo, pois é, mas quando é? Porque naquela época tinha uma questão que se discutia aqui, no Brasil, de modo geral, mas aqui no Rio Grande do Sul, isso era mais forte, era uma coisa mais pesada, que era quando, que, bom, então tem o modernismo, tem a abertura ali, a partir de Rio e São Paulo, a uma perspectiva moderna de arte, tem uma questão contemporânea, helioticica, concretismo, neoconcretismo, enfim, não é uma concepção contemporânea de arte, e se discutia naquela época, uma coisa que hoje, assim, nem se concebe muito, que era uma ideia de, enfim, que aqui no Sul havia todo um, havia um conservadorismo, vamos dizer assim, no campo estético e no campo da arte, e que aqui essa abertura para práticas, procedimentos, poéticas, contemporâneas, ou seja, que iam enfatizar muito mais o processo do que o produto, que isso teria se dado tardiamente, teria ocorrido, assim, em retardo em relação a esses centros como São Paulo e Rio de Janeiro. E também tinham algumas discussões sobre esse surgimento de mercado de arte, muitas galerias de arte, afinal, o que isso realmente significava ali nos anos 60 e 70, que também era uma coisa meio nebulosa, já que os anos 80 são marcados por uma virada de chave nessa questão do mercado de arte, a figura do jovem artista, enfim, é um outro momento do mercado de arte nos anos 80, diferente dos 60 e 70. Então, a minha pergunta era essa, afinal, quando que aqui, aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer, Porto Alegre, a capital, quando que acontece essa virada, quando é que aqui tem essa abertura para uma concepção contemporânea de arte, que tipo de embate, que tipo de discussão, que tipo de conflito, que tipo de tensão vai acontecer entre os artistas ligados mais a uma geração acadêmica, a uma outra geração mais fincada, alicerçada numa concepção moderna de arte, ou seja, pintura, escultura, esse domínio da forma, essa geração ligada ao clube de gravura, enfim, Pasco Prado, Stock, Iberia Camargo, essa primeira geração que se abre para uma concepção modernista, e quando que vai ter essa virada para uma concepção mais contemporânea de arte, que vai investir então em arte ambiental, proposições, fotografia, muito uso da fotografia, e essa foi a minha pergunta, e dessa pergunta é que eu cheguei ao nervo óptico, que estava ali do meu lado, mas que até naquele momento, naquele período ali já, início dos anos 90, final dos anos 80, embora estivesse na memória de algumas pessoas, não havia nada escrito, formalizado, sistematizado, nem sobre o grupo nervo óptico, os artistas estavam todos ali, lindos, léptos e faceiros, mas não tinha nada sistematizado ou escrito assim, de maneira mais sistemática, consistente. e também, bom, a partir daí, vou fazer entrevistas, vou procurar a Vera Chaves Barcelos, o meu contato com a Vera, que eu considero assim, também uma figura muito importante para a minha construção intelectual e para a minha trajetória, trajetória, eu vou dizer, no campo da arte profissional, mas eu, com o tempo, eu fui me dando conta o quanto eu aprendi com ela, com essa longa convivência, porque nós estabelecemos, eu e Vera, um contato, eu e Vera Chaves, um contato ali em 90, 91, ela ficou de posse dos arquivos, tanto do Nervo Óptico quanto do grupo, do Centro Cultural Alternativo Espaço Renioque, vinculado também ao, depois, não é? É um outro momento, mas, enfim, tinha um arquivo documental fantástico que ela tinha seguido com esse material, e desde então nós estabelecemos um diálogo, uma conversa ao longo de todos esses anos e que foi algo realmente, assim, muito marcante, se eu for pensar, inclusive no modo como eu comecei a trabalhar com exposições, o cuidado a uma série de aspectos da montagem, da concepção de um projeto de exposição, já que Vera, Vera e o grupo Nervo Óptico tinha isso muito forte, não é? Eles pensavam não apenas os seus trabalhos, mas a forma de apresentá-los às exposições, como o material de divulgação, tudo, não é? Mas a Vera, em especial, ela sempre cuidou de cada suspiro das suas montagens, das suas exposições. E essa convivência, essa troca, essa conversa constante ao longo de muitos anos com ela, eu percebo que foi bastante significativo para mim, assim, construiu uma boa parte da minha trajetória. Essa relação geracional, assim, com uma artista de uma geração anterior à minha. Então, o caso da Vera, o caso do Pasquete, enfim, eles todos, mas aí é uma diferença de dez anos, né? No caso de Vera, é uma diferença um pouco maior. Em 94 também, que é o ano que você termina o seu mestrado, você faz essa exposição, né? Nervo Órtico 77 barra 78, se não me engano, o título é esse. E aí, depois, tem uma coisa que eu acho interessante, que em 2016, você faz uma outra exposição sobre o Nervo Órtico, mas no Centro Cultural São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Ana, sobre essa primeira exposição, ou seja, como é que foi pensar a sua primeira curadoria, se essa foi também a sua primeira curadoria, e como que foi também quase três décadas, após o começo do seu mestrado, você fazer essa outra exposição no Centro Cultural São Paulo? Ou seja, também que estou colocando essa pergunta, por quê? Para pensar o seguinte, já pensando nas suas curadorias, o que difere apresentar o Nervo Órtico numa exposição em Porto Alegre e o que difere apresentar o Nervo Órtico quase três décadas depois numa exposição em São Paulo? Porque eu sinto que, infelizmente, muitas pessoas que não são do Rio Grande do Sul ainda não conhecem o Nervo Órtico, isso enquanto curador e pesquisador me choca, tem colegas que trabalham, ah, eu trabalho com anos 60, 70, você fala, ah, Nervo Órtico, as pessoas que estão assim não sabem o que era, eu acho um crime, entendeu? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, como é que você vai fazer a primeira exposição, o que você vê que tem de diferente nessa exposição aí de 2016? Pois, essa relação que tu colocaste, eu acho ela bem, bem exemplar, assim, de como, como se dá, como se dão esses processos de visibilidade, reconhecimento e legitimação no sistema brasileiro, não é? E como realmente, por algum motivo, algumas coisas que acontecem no Sul do Brasil, eu acho que talvez, eu acho que no Norte, enfim, no Centro-Oeste, eu não sei se, me parece que o Nordeste consegue fluir mais, eu acho que o Nordeste consegue fluir mais, mas nós aqui no Sul, enfim. Então, essa é uma questão, quando eu acabei essa pesquisa, não é? É uma longa dissertação, eu senti a necessidade, ela tem uma perspectiva histórica, envolveu muito, enfim, documentação e, de alguma maneira, repertoriar a história da produção artística desde os anos 50, porque não havia como foi, eu fui sentindo, não dá para falar dos 70 sem falar dos 60, não dá para falar dos 60 sem falar dos 50, até porque a grande questão era pensar esse embate, que é um embate ali entre uma geração mais alicerçada numa concepção moderna e modernista de arte e uma outra que vai romper, quebrar, propor uma obra enquanto processo, investir no uso da máquina, da fotografia, do processual, enfim. E aí, quando surge essa, quando eu concluí, o Instituto de Artes tem uma galeria, um espaço expositivo muito bom, que é a Pinacoteca, a galeria, e nós tínhamos, naquela época, um projeto também muito legal, que tinha alguma verba, algum financiamento por parte da universidade, que era o projeto Uniarte, e recebi, então, da coordenadora da galeria, na época, esse convite, Ana, mas vamos fazer uma exposição sobre, a partir dessa sua pesquisa, vamos fazer uma exposição sobre o nervo óptico, né, isso está, né, precisamos fazer isso, né, eles estão, os artistas estão aí, o Pasquete ainda é professor no Instituto de Artes, a Vera, o Telmo, o Clóvis Dariano, a Mara Álvares, que também é professora no Instituto de Artes, bom, e aí, teve toda, assim, uma movimentação, e foi uma coisa muito legal, assim, muito boa, porque, tempos depois é que eu fui me dar conta disso, porque não se falava muito em curadoria colaborativa, horizontalidade, não se discutia tanto isso aqui, não é? Para ser bem sincera, o próprio termo curador, curadoria, eles são relativamente recentes, ali, no final dos 80, início dos 90, não é? Esses termos ainda, naqueles anos iniciais, ali, naquele início da década de 90, você ainda tinha que explicar, ainda tinha que, né, especificar, e tal, tinha toda uma discussão ali. Então, montar aquela exposição foi um processo muito interessante, porque, mais do que fazer uma curadoria, naquele sentido, assim, do curador, autor, da exposição, foi muito retomar, de alguma maneira, o espírito do grupo Nervo Óptico, e voltar a ter uma série de encontros, conversas, nos encontrarmos lá no ateliê do Dariano, buscar materiais, buscar, ver trabalhos da época, mas também, não simplesmente uma coisa cristalizada, não é? Que fossem peças mais museológicas, mas trabalhos que pudessem ser refeitos, porque, como muita coisa é fotografia, a partir do negativo, então, podiam ser impressos, montados, o único que não estava morando em Porto Alegre, morava em Santa Catarina e não conseguiu vir para cá, para a exposição, que era o Carlos Aspe, então, o trabalho do Aspe, a gente conseguiu a partir de obras que a Vera tinha em acervo e também de obras que estavam no acervo do Margues e alguma coisa na própria Pinacoteca do Instituto de Artes, mas todos os outros, nós praticamente nos mudamos ali para dentro da galeria do IA e fomos montando, construindo, conversando, discutindo e apresentando a exposição, também a ideia de fazer um catálogo que fosse um folder legal, que tivesse um texto que apresentasse e uma outra questão que a partir daí eu comecei a fazer também, quase como, enfim, um procedimento que foi ao longo de anos, que era participar de eventos, escrever artigos e a minha pergunta geralmente era essa, porque sempre tinha essa coisa do nervo óptico e do espaço NO e de confundir os dois grupos e eu sempre, e eu às vezes comentava, tá, mas você confunde grupo concretismo com neoconcretismo, você acha normal confundir concretismo com neoconcretismo, ninguém confunde, a pessoa ficaria vexada, sendo alguém do campo da arte, professor universitário, alguma coisa assim, de confundir concretismo com neoconcretismo, é diferente, claro, eu tô fazendo uma comparação meio, não tem nada, mas enfim, eu digo, então não confundo uma coisa com a outra, são completamente, são muito diferentes, embora tenha a figura de Vera Chaves nos dois, mas você pode ter essa mistura, tal, então durante muitos anos participando de eventos fora de Porto Alegre, eventos nacionais, e a discussão era sempre essa, foi uma constante apresentação, e isso foi indo, é todo um processo de modificação do campo, que ali pelo final dos anos 90, vai acontecer meados dos anos 90, a gente sabe, as leis de incentivo à cultura, o surgimento de vários espaços culturais, a Bienal do Mercosul, que aconteceu em Porto Alegre, o Santander espaço cultural, espaços privados, esses espaços culturais associados a bancos, enfim, vai ter toda uma modificação no circuito ali de arte, que vai favorecer também essa troca maior, não é? Muitos curadores, principalmente curadores que atuam a partir de São Paulo e Rio de Janeiro passam a vir a Porto Alegre, passam a ter contato mais próximo com essa produção e com os artistas dessa geração, enfim, mais adiante um pouco a Vera vai criar a fundação Vera Chaves Barcelos, que já é em meados dos anos 2000, 2005, mas enfim, tudo isso vai favorecendo e vai reiterando, bom, a própria o próprio programa de pós-graduação em artes visuais, que vai, não é? Enfim, são anos e, claro, o fato também de que no Instituto de Artes, não é? Eu ingressei como professora no Instituto de Artes em 1992, e, primeiro, como professora substituta e, depois, em 90, e logo depois que concluí o mestrado, eu fiz concurso, enfim, entrei como professora efetiva e, claro, não é? Eu trabalhava com esses temas, com essas questões e trabalhava bastante com disciplinas de, enfim, metodologia da pesquisa, assim, teve um trabalho longo de apresentar, de discutir, de, se eu for fazer a conta dos artigos e das falas sobre esses grupos, e, realmente, foram 20 anos, 20 anos para que, junto com, claro, eu não considero que foi só uma pesquisa, que a pesquisa tenha feito isso, mas, batendo nessa tecla, não é? De alguma maneira e apresentando e discutindo e, também, claro, o trabalho dos artistas, as exposições das quais participaram, as participações tanto da Vera, do Dariano, do Thelmo Lannes, da Mara, até porque alguns temas foram se tornando reiterados, mas, quando surge a possibilidade dessa exposição em São Paulo, que era o Márcio Harun estava à frente do Centro Cultural São Paulo e, exatamente, ele já conhecia a Vera, já tinha estado por aqui, ele faz esse convite para que, estava se comemorando os 40 anos do nervo óptico, era isso, 40 anos do, 16, 76, 16, do manifesto, já tinha tido livro, pequeno livro publicado pela Funarte, já tinha tido outras questões, ele conhecia, então, ele faz esse convite para apresentar a exposição lá em São Paulo. E, bom, aí foi um momento completamente diferente, momento outro, não é? O projeto é abraçado aí já pela Fundação Vera Chaves Barcelos, tem uma estrutura completamente diferente, parceria com a Bolsa de Arte, também, que dá algum suporte para o transporte de obras do próprio Centro Cultural São Paulo, e realmente, assim, se percebe como algumas coisas, como leva tempo, como pode ser demorado, como, e eu, é por isso que, né, a gente vive esse momento, e a gente pensa tanto na questão da, da universidade, dos programas de pós-graduação, das instituições, dos museus, dos acervos, das coleções, da possibilidade de ter publicações de arte, como é, como é um processo lento, leva uma geração, levou uma geração, hoje eu tenho alunos, vários alunos já, meus alunos e de meus colegas que fazem pesquisas, estudos sobre aspectos destes grupos, do nervo óptico, do espaço, vários, mas, assim, 20 anos, é uma geração, então demora, precisa investimento, por isso que é tão doloroso, assim, a gente assistir o que a gente está assistindo, agora, não é, principalmente, dos cortes, da falta de incentivo, a produção de conhecimento, especialmente na área de humanas, de modo geral, de ciências sociais, mas especial do conhecimento da produção na pós-graduação e na graduação nas áreas de artes, porque realmente é algo que é muito difícil ser feito de outra forma e que é muito demorado de fazer e muito rápido de desfazer, de você não ter mais bolsas de pesquisa, enfim, não é, isso, isso é difícil você poder trocar, levar, porque você, uma exposição é um projeto caro, não é, você levar uma exposição, você, assim, não é, e contrário, porque, assim, nós estamos no sul, nós estamos, é contrário à lei da gravidade, a gente tem que subir, não é, então levar, a gente tem, é, você tem que subir, você tem que ir para o norte, é, eu, assim, um artista que marcou muito a minha geração, ah, um disco, assim, que eu sabia de cor, eu sei de cor, ainda assim, não vou cantar aqui, porque eu não quero espantar o disco, mas é, é, é o disco Alucinação de, do Belchior, de 1976, e agora não vou lembrar exatamente, mas ele fala, né, como é que é, tudo que pesa no norte, pela lei da gravidade, cai no sul, só que o sul do nordeste, do norte do Brasil, o sul é rio, não é, o sul é rio e São Paulo, e nós estamos no, mais no sul do sul, não, nós estamos lá, lá naquela ponta, né, aqui nessa ponta, nesse lugar, agora não está frio, mas nós estamos nessa ponta, e se lá, e eu sempre falo, como o sul, como romper, como atravessar o Mampituba, né, como é que você atravessa o Mampituba, o Mampituba é o rio que faz a fronteira, aqui do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, eu digo, como é que você passa dali para cima, como é que você se articula, eu acho que as gerações mais recentes fazem isso melhor. Ana, não, foi muito bom ouvir o seu relato, e, claro, você já comentou aí da sua entrada na UGS, eu vou tocar nesse assunto com a educação depois, eu acho, não agora, e é entre 99 e 2005 que você faz esse doutorado, que gira muito em torno da ideia de instalação também, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Eu queria, na verdade, nessa conversa, focar em dois projetos que você faz no Mardes, um em 2001, e um em 2003, os de 2001 em torno de uma coleção, e eu admito que anotei aqui o nome da coleção, e a minha letra é horrorosa, quando escrevo a mão cada vez pior, mas é a coleção, Cris e Nick, fala aí o nome da coleção, por favor. É, Knisnik, Rubem Knisnik. Obrigado, obrigado, Cris, queria que você comentasse um pouco sobre essa exposição, e também sobre uma exposição, eu tenho um livro aqui, ele já me foi muito importante algumas vezes, que é a exposição que você faz sobre o Pedro Skosteg, e acho que aí também me parece ter um caráter assim, não sei se inaugural, mas me parece também que dá continuidade a esse seu interesse, por essa geração 60, 70, enfim, eu tenho tido contato recentemente com a Solange de Skosteg, e ela é uma pessoa também que respeita muito o seu livro, e a sua pesquisa, e a sua exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois projetos, como é que foi, enfim, fazê-los. Bom, a exposição da coleção de arte contemporânea Liba, a Liba é a esposa do doutor Rubem Knisnik, foi um destes presentes do destino, que a gente recebe na vida, que a vida faz um tipo de círculo. Nessa época, bom, essa é uma coleção, o doutor Rubem Knisnik, era um médico, e ele tinha esse gosto, esse interesse por arte brasileira, por arte contemporânea, ele vai começando uma coleção lá nos anos 60, ele e a sua esposa, a dona Liba, e eles vão construindo, é uma coleção fantástica, fantástica, não é? Enfim, tem obras, inclusive, tinha obras, inclusive, do Scostegg, Ligia Clark, enfim, artistas referenciais para a produção da arte brasileira dos anos 60 e 70, e ele vai construir essa coleção aqui em Porto Alegre, não é? Enfim, é um médico. E eu comentei contigo, foi a primeira pergunta que tu fizeste sobre meu interesse sobre arte, como é que pode ter começado, não começado, e eu falei que minha mãe me levava a um consultório médico, onde ela era secretária, não é? Eu e eu, uma garotinha, eu, para ficar quietinha, ficava lá com a minha caixa de lápis de cor e olhando lá os desenhos e tal. Era o consultório do doutor Rubem Knecht. Essas coincidências, assim, claro que isso não teve nada a ver com o fato de eu ter sido convidada pelo então diretor do Margs, o Fábio Coutinho, para fazer essa curadoria, o Fábio Coutinho era diretor do Margs nessa época, não é? E ele tinha um programa de, ali nas pinacotecas, fazer exposições dos museus brasileiros. Ele trouxe vários, enfim, vários projetos de expor várias coleções e nos andares superiores faziam exposições temporárias por décadas. Eu também fiz algumas outras exposições e a própria Dona Liba, quando o Olívio Dutra assume, vence a prefeitura aqui, pelo PT, não é? Depois de muitos... ganha a prefeitura aqui em Porto Alegre, ela era muito, enfim, ela tinha muito carinho pelo Olívio Dutra e ela quis, então, assim, esse é o meu presente. Sim, ela já está aí na casa do... Eu acho que a idade ela tinha naquela época, eu acho que já estava aí beirando os 80, enfim, algo assim, já bastante idosa, e ela queria dar um presente. Ela disse, eu quero dar alguma coisa para Porto Alegre, eu quero alguma coisa que me seja muito importante, assim, eu quero... e ela queria, então, expor, trazer a público essa coleção, que, claro, ficava sempre... Que é o que acontece com as coleções privadas, que elas ficam guardadas nas casas, os colecionadores não ficam à vista do público. E, enfim, ela começou, propôs fazer essa exposição da coleção lá com o Fábio Coutinho, com o diretor do museu, e ele me convidou. Lá, no caso, foi assim, para mim, e foi, assim, uma coisa muito forte para mim quando eu recebi esse convite, porque, claro, não comentei absolutamente nada dessa minha história familiar e do fato de que aquelas tinham sido as primeiras obras de arte que eu tinha visto na minha vida. Uma menina da classe operária, lá nos... Ainda bastante garotinha. Eu me lembrava de várias daquelas pinturas. E, claro, que eu já tinha visto outras vezes, não é? As exposições e tal. E a dona Liba também ficou muito emocionada em saber que eu faria a curadoria dessa exposição, a família toda ficou... Foi daquelas coisas que a gente não imagina muito que vai acontecer, né? E foi muito, assim, nós procuramos montar, assim, trazer os trabalhos e fazer um tipo de articulação pegando as joias da coroa dessa exposição, fazer também um catálogo e discutir um pouco sobre o perfil da coleção, que essa é uma questão também que eu acabei escrevendo alguns artigos, que é pensar perfis de acervos e perfis de coleções, não é? Nesse caso aí. Bom, esse foi um projeto e procuramos, assim, apresentar o melhor possível da coleção da dona Liba, não é? Da dona Liba e Rubem Knister. Ela ficava muito receosa, ela não queria, né? Ela queria que fosse só... Queria honrar, assim, o nome do marido, já morto há muitos anos. Ele faleceu há muitos anos, ainda nos anos 70, eu acredito. mas nós a convencemos de colocar coleção Liba e Rubem Knister, porque ela também, ela tinha seguido com a coleção. Seguido com a coleção. E no caso do projeto do Scosteg, também foi uma dessas questões muito curiosas, porque esse projeto surgiu a partir de uma grande amiga minha, que fez, junto comigo, tanto a especialização em... Lá, aquela especialização da PUC, quanto a primeira turma do mestrado em artes visuais, a Suzana Gastal. E ela via, né? Ela era não só jornalista, mas trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura e editava uma revista chamada ponto e vírgula na Secretaria Municipal de Cultura e ela via, por funções de um trabalho, na época da especialização, encontrado a viúva do Scosteg e descoberto, assim, que a produção inteira do Scosteg estava lá dentro do apartamento. Não é? Porque a esposa do Scosteg, a família, enfim, eles tinham essa produção e tinha um projeto aqui da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, que reunia... Porque o Scosteg, ele é escritor, ele também é escritor. Tem toda... Inclusive, aqui, ele era muito mais conhecido como escritor do que como artista visual, artista plástico. Então, essa era uma questão, o trabalho era uma coisa louca, assim, porque muitos trabalhos de grandes dimensões e objetos, formatos, e uma característica do Scosteg também era que ele trabalhava com aquela coisa de objeto e fazendo umas conexões com poesia e com objeto e ele ia... Um trabalho e, às vezes, destruía e construía outro, então também tinha isso, não é? Muitas coisas tinham sido desfeitas por ele mesmo para construir um outro objeto. Mas tinha muitas coisas dentro da... Tudo espalhado pelo apartamento e como ela tinha tido um... Um programa de decoração na televisão, tinha maquetes do próprio apartamento, com montagens, as obras todas pequenininhas e formadas, uma coisa fantástica. Então, a Suzana, tendo tido esse contato, Suzana Gastal, ela montou um projeto, não é? Como produtora e me convidou para fazer a curadoria da exposição, já que eu tinha, eu trabalhava com os anos 60 e com os anos 70, era esse recorte, a parte de pesquisa em arte que ela tinha desenvolvido na pós não era desse recorte. E, bom, nós somos... Éramos muito amigas, somos muito amigas, seguimos muito amigas até hoje, eu e Suzana. Então, foi assim, esse o sentido desse projeto e foi muito interessante também porque conseguimos uma sala no Marx também para desenvolver esse projeto. O projeto, a montagem especial, e foi muito legal porque não tinha também muito recurso, mas tinha uma equipe ali do museu com o qual nós trabalhávamos, fomos escolhendo as cores de parede, pintando, aquele tipo de projeto em que você faz com os recursos que tem, com a equipe que tem, você mesmo mistura as tintas, eu confesso que gosto bastante desse tipo de projeto, mas faz, pinta, bota lá os trabalhos na parede porque, para mim, sempre essa questão da montagem num projeto é fundamental, assim, curadoria, voltando à questão do espaço, para mim, a curadoria é, fundamentalmente, essa experiência, essa montagem, a experiência que alguém tem no espaço de exposição, isso é fundamental. mais do que qualquer outra coisa. Claro, os textos de crítica, isso que aquilo, mas a montagem, para mim, a curadoria, essa é a especificidade da curadoria. Agora, já que você falou sobre isso da montagem do espaço, eu queria estabelecer uma relação aqui meio doida, fazer um cruzamento de duas coisas suas, que eu acho que faz algum sentido. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua tese, são três coisas, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua tese, que lida muito com essa ideia de instalação, claro, que me parece que também tem uma reflexão sobre como os artistas pensam o espaço, talvez a curadoria também possa e deva pensar o espaço, a hipografia, e queria te perguntar como que é para você a experiência de escrever sobre isso, porque como você falou aí algumas vezes, e basta olhar o seu látice para ver também que tem uma produção textual enorme, muitos textos que dizem respeito a essa ideia de espaço e de curadoria também, eu acho que é uma dificuldade também, como é que você escreve sobre espaço, na verdade, nesse sentido, e aí queria cruzar isso com um projeto que você faz alguns anos depois, que é esse projeto que tem a ver com o acervo do MAC, Rio Grande do Sul, que é o Medida do Gesto, que eu acho que é muito bacana na medida que, na medida, aquele trocadilho infame, esse projeto é bacana na medida que você viajou com ele por diversas cidades também, e me parece, até pelo material que você me mandou, que sempre teve esse desafio de como repensar essa coleção em espaços tão diferentes, então, quero dizer assim, que o que eu acho que é interessante é que você, está aí entre uma reflexão escrita, entre uma pesquisa acadêmica que também tem um cunho, claro, pedagógico, de falar com os alunos e alunas sobre isso, e também o fazer um projeto como esse que te possibilita essa mão na massa, digamos assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa triangulação e como é que você, enfim, como que uma coisa alimenta a outra, né? Uhum. Bom, quando eu ingressei no doutorado, eu fiz o doutorado já um pouco mais tarde, proporcionalmente, assim, já que eu havia ingressado já como professora no Instituto de Artes, numa época em que ainda era possível isso, né? Fazer concurso tendo título de mestrado, já que haviam poucos doutorados nas nossas áreas. E, bom, e também porque nesse meio tempo eu fiz as duas coisas, eu fiz o concurso e também, junto com o concurso, meu filho nasceu, então, teve essa questão de ingresso no Instituto de Artes como professora e um filho recém-nascido, não é? Enfim, achei que era muita coisa ainda fazer o doutorado junto com o bebê recém-nascido, sendo que essa, eu vou voltar um pouquinho, assim, porque eu ingressei no Instituto de Artes e eu assumi duas disciplinas imediatamente. Eu dei todas as disciplinas, porque quando você entra não é pra fazer vassoura nova é que varre bem, Então, eu lecionei todas as disciplinas teóricas que tínhamos no curso, mas duas disciplinas eu foquei. E essas disciplinas eram as disciplinas, foi a vaga na qual eu entrei, que eram as disciplinas de museografia, museografia, e, é, exatamente, então, eu ingresso em, como professora efetiva em 1995, 96, e assumo essa disciplina de introdução à museografia e a de introdução à museologia, e que, assim, naquele momento era preciso, assim, explicar o que é a expografia, o que é a museografia, porque havia também, não havia, assim, um entendimento tão grande sobre isso. E, imediatamente, quando eu assumi aquelas disciplinas, eu comecei, eu achei que a forma mais interessante de tocar essas disciplinas era ter uma parte, enfim, teórica, lá, o que seja, mas que, como eram grupos relativamente pequenos de estudantes que se inscreviam, que fizéssemos laboratórios de curatoriais, laboratórios de museografia, tá? E, inclusive, o primeiro que eu fiz, assim, que eu tenho registro destes laboratórios, foi em 1997 que nós trabalhamos com os acervos das pinacotecas municipais que ficavam sediadas no Marx e escolhemos trabalhar sobre artistas mulheres e representações de mulheres no acervo, que também não era um assunto que se discutisse assim tão fortemente naqueles idos tempos. Mas, enfim, então, quando eu ingressei no doutorado, eu já não tinha aquela, digamos assim, eu me senti um pouco mais livre, eu digo, bom, eu já fiz um mestrado que tem uma pegada histórica, que era essa questão do nervo óptico, tal, o tema do espaço continua me interessando, eu trabalho com essas disciplinas de museografia, de projetos de exposição, tenho, venho montando exposições e fazendo projetos curatoriais, inclusive projetos de espografia, para vários projetos, outros que estão listados aí, e eu digo, bom, e tem um assunto que me interessa, mas que, enfim, eu me sentia livre para escolher um assunto bastante conceitual, teórico, eu digo, finalmente eu quero estudar o espaço, quero estudar espaço, e essa foi a minha motivação, eu digo, finalmente vou voltar lá, quero pegar essa questão do espaço para investigar, e nesse momento, essa noção, essa questão da instalação era um tema, era uma discussão, ali, esse final dos anos 90, tínhamos muito pouca bibliografia, praticamente não tínhamos bibliografia em português sobre instalação, era difícil de achar bibliografia em português sobre instalação, e mesmo pesquisar o assunto e tal, e a minha proposta, então, foi essa, e ela foi se construindo ao longo do fim dos anos de doutorado, eu fui fazer também um período na Europa, fiquei um pouco menos de um ano sediada em Paris, mas investigando essa questão, e o tema era esse, eu fui chegando nessa questão da instalação, não como, porque a pergunta era essa, afinal, o que é uma instalação? é um gênero? É uma categoria? É isso? É aquilo? O que é uma instalação? De que se trata quando um artista faz uma instalação? E eu cheguei a essa questão, procurei defender essa questão da instalação, não como um gênero, não como uma categoria, não como isso, quer dizer, sendo tudo isso, mas sendo, na verdade, uma problemática artística, que vai, enfim, atravessar o campo da exposição, o campo das práticas, das poéticas, essa é a questão central da tese, não é? E para isso foi uma extensa pesquisa de campo, de analisar obras, não é? E pensar e me permitir essa reflexão sobre os conceitos de espaço, de lugar, de local, que eu senti essa necessidade de buscar esse referencial teórico, exatamente para pensar essa minha prática também, mas curiosamente, hoje eu me, até eu acho, enfim, a gente não volta no tempo, que eu não, não quis, acabei não fazendo uma pesquisa mais focada na minha, não digo na minha prática, mas na prática que me dizia a respeito, que era a prática da instalação como exposição, não é? Dessas diferenças entre instalação e a montagem da exposição, eu não fui por aí, eu fiquei, eu quis discutir de uma maneira que eu ainda pretendia mais filosófica, digamos assim, mais distanciada, mas foi muito bom, assim, eu continuo gostando da tese, daquele trabalho, eu acho que ela tem uma questão forte e ela me deu essa base de reflexão sobre esse tema do espaço que ele é tão complexo e que, enfim, a cada vez a gente pode ter leituras e trabalhos diferentes. Bom, essa é a parte dessa pesquisa e eu vou seguindo com essas questões até chegar, bom, a medida do gesto, essa exposição, ela é um destes laboratórios dentro de uma dessas disciplinas de laboratório de museografia, introdução à museografia, que deixou de ser introdução à museografia, passou a ser laboratório de museografia com aquelas mudanças conceituais e também passou, em vez de ser um dia na semana, passou a ser dois dias na semana, é uma disciplina com oito créditos. Enfim, eu fui desenvolvendo ao longo destes anos, de alguma maneira eu vou botar aí a data de 97 para cá, porque foi o primeiro laboratório e eu praticamente faço desde 97 até recentemente, não é? Bom, esse ano de 2020 é uma coisa meio louca, assim, já que a gente não está no presencial, não é? Mas, enfim, de lá para cá, deixa eu ver, 97, 2007 dá 10, 2017 dá 20, não é? Nós estamos há 23 anos, então. Então, são, é isso, são mais de 20 anos fazendo estes laboratórios, eu já fiz todo tipo de laboratório, porque essa é a questão, eu demorei, inclusive, a me dar conta, ver como as coisas são loucas, não é? Eu, inclusive, demorei a me dar conta que havia um método específico nisso, que eu trabalhava de uma determinada maneira, como que eu ia construindo aquela rede de relações entre as pessoas que chegavam ali no grupo, porque, o que que acontece? Diferentemente de formar um coletivo curatorial, formar um grupo curatorial, as pessoas, quando se matriculam em uma disciplina, elas não estão pretendendo trabalhar juntas necessariamente, não é? Você tem que construir aquele grupo ali e, enfim, essa, e às vezes os grupos, esses grupos fecham muito bem, às vezes não, é? Então, você tem que ir construindo essa rede de relações e eu passei a trabalhar de uns anos para cá com um conceito que eu tenho também explorado, ainda, né? ainda falta muita coisa para explorar nesse conceito, trabalhar com ele, que é o conceito de confiança, que é um conceito que eu tenho trabalhado a partir de determinados autores, enfim, não é? Tenho explorado metodologicamente esse conceito de confiança. E, bom, no caso do Medida do Gesto, o que aconteceu era exatamente isso também, começou o semestre, tínhamos ali a disciplina de laboratório de museografia e tínhamos uma feliz coincidência que o André Venzon, artista e que tinha sido nosso aluno no Instituto de Artes, tinha sido meu aluno também e que, bom, era produtor, gestor, ele estava assumindo a direção do MAC, que é um museu de arte contemporânea criado em 1992, tem um espaço na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço cultural, não é? Mas que, assim, é uma sala de exposição, tem um acervo que é constituído ali no final dos 80, né? Bom, é construído em 92, mas, assim, quando o André assumiu, o museu era ele e mais uma técnica e o acervo lá e a sala de exposição, porque o MAC tinha enfrentado muitas situações bem complexas, sempre em busca de uma sede, busca de condições de trabalho, de possibilidades de pesquisa daquele acervo, sempre correndo o risco de, enfim, não é? De vários problemas em relação a esse acervo e, principalmente, as possibilidades dessa sede. E esse projeto, a medida do gesto, foi isso, foi mobilizar esse grupo de jovens artistas, jovens estudantes, para que nos voltássemos a esse acervo e a outra coisa interessante também, o acervo, estamos, então, em 2010, esse grupo acontece em 2010 e é muito interessante porque várias obras deste acervo do MAC que são construídos, que é montado ali, não é? Formado em 92, o nosso primeiro trabalho foi exatamente pesquisar o acervo e conhecer o acervo, foi que, enfim, essa é uma, a gente tem a memória das coisas, mas a cada vez, essa é a outra questão da universidade, do trabalho, não é? do que a gente tem na universidade, é que a cada vez chega uma geração nova que não conhece, não tem memória, quer dizer, não tem memória porque, inclusive, nasceu depois que a coisa acontecesse, ou seja, as pessoas nasceram depois, inclusive, não estavam lá para ter memória da coisa, às vezes, eu me pegava e comentava, vocês se lembram de tal coisa, porque acontecia isso, acontecia aquilo em 1980, depois eu olho e digo, os pais deles não se conheciam em 1980, lembre-se, nem a mãe dela era uma criança em 1980, você quer que ela lembre coisas de 1980, ela não lembra nada, bom, enfim, então, inclusive, por exemplo, tinha trabalhos, desenhos da Hélida Tessler, que era professora, agora se aposentou, mas, enfim, uma artista da minha geração, professora no Instituto de Artes e tal, mas que tem todo um trabalho de instalação, com palavras, com texto, e todo o trabalho que tem lá dela é de desenho, então, essa coisa de, de repente, descobrir trabalhos lá do início foi uma experiência muito enriquecedora, não vai dar tempo aqui de eu detalhar o projeto inteiro, mas eu só vou dar o mote do título, como é que nós chegamos no Há Medida do Gesto, mas nós chegamos nessa questão exatamente de que os artistas, quando esse museu se formou, quando ele foi construído e foi proposto lá em 92, eles deram um voto de confiança, e nós fomos trabalhando com essa ideia do alcance, da medida, do que faz com que artistas, gestores, críticos, ou curadores, enfim, apostem num projeto de criar uma instituição pública, um museu voltado a essa questão problemática da arte contemporânea, porque é uma instituição problemática e problematizante, um museu de arte contemporânea, afinal de contas, o que ele musea, lisa, o que ele acerva, o que ele conserva, e nós fomos trabalhando com isso e chegamos nesse título que eu acho muito feliz, que é o título A Medida do Gesto, qual é o alcance, qual é a medida desse gesto, até onde ele pode ir, e, bom, depois a exposição foi, assim, um sucesso, foi, assim, foi muito feliz, a gente se mudou lá para dentro do museu, fizemos de tudo, desde de limpar essa sala, desempoeirar a obra, organizar, montar, enfim, todo o processo, making of, aí o André conseguiu um suporte, um apoio do SESC, o André Verzão conseguiu um suporte, um apoio, um patrocínio do SESC para que fizéssemos essa itinerância por cidades do Rio Grande do Sul, levando esse acervo, aquele mesmo núcleo, que era o núcleo fundador das obras fundadoras do museu para Pelotas, Lajeado, Passo Fundo, Bagé, Santa Maria, e realmente foi uma experiência incrível porque eram espaços, Montenegro também, espaços completamente diferentes e nós tínhamos que criar uma situação, uma outra montagem e isso ficou assim muito forte, de novo essa questão do espaço, de novo essa questão da montagem, ou seja, era uma exposição diferente a cada vez, ela tinha o mesmo título, eram as mesmas obras, uma ou outra obra que às vezes não pôde se levar daqui ou ali, porque, enfim, foi um bom tempo, durante esse projeto, pegou dois anos, mas era uma exposição diferente a cada vez, porque as articulações que tu fazia, o espaço, as possibilidades de montagem, essa articulação, qual é a obra que vai, não é a primeira obra que o visitante vai bater o olho quando entra, quando ele se vira aqui, ele conecta com aquele outro trabalho ali, você faz conexões, porque essa é a riqueza da exposição e da montagem, é um tipo de construção que você faz junto com o seu próprio corpo, nessa batida do olho, nas conexões que se formam, é algo que o texto tem uma outra lógica, o texto tem uma linearidade, o texto você tem que colocar uma palavra atrás da outra, você tem que construir o argumento, você tem que justificar, e na exposição, nesse movimento de corpo, num jogo de olhar, você vê um objeto junto com o outro e forma uma conexão que você levaria horas para construir isso com o texto, não quer dizer, falando, não quer dizer que um é menos do que o outro, mas são diferentes, a minha questão é que é diferente e a questão da exposição e do espaço e do tempo tem essa dimensão fenomenológica e que isso é o rico, é o fantástico da exposição, e o trabalho de montagem, que é uma delícia, é um prazer e que eu sempre acho o melhor momento do nosso trabalho, que é esse trabalho de montar a exposição, não há nada que se compare àquela uma semana de loucura, de adrenalina, de, enfim, tudo que acontece quando a gente está montando uma exposição, em especial quando a gente está montando com pouco dinheiro, que é a minha grande experiência de vida, eu acho que nessa encarnação, não sei se algum dia vão montar uma exposição com orçamento sobrando, mas eu já nem quero, nem quero, que é para assim não, já nem quero, não, 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 quero, quero, Júpiter, Saturno, quero, sim, quero a exposição, mas... Olha só, é claro que tem muitas outras coisas, a sua trahistória que eu poderia trazer aqui, mas, enfim, você tem, por exemplo, a sua participação, por um certo período, na direção da Fundação Vera Chaves de Barcelos, tem uma exposição, se fez com ela, chamada Inéditos, em 2013 também, tem também a participação na galeria da Pinacoteca, do Iarte, da URGS, tem uma exposição, se fez em Belé Camargo, enfim, tem uma série de coisas, mas, do tempo que a gente tem aqui sobrando ainda, eu pensei em focar num aspecto, claro, que acho que é muito bacana trazer também, e que você falou do laboratório aí, acho que é exemplar disso, que é essa relação entre pesquisa, prática curatorial e ensino, né? Eu queria que você falasse um pouco, claro, você já deu esse exemplo aí, mas queria que você comentasse um pouquinho mais, qual que é essa, não sei, essa importância de um laboratório como esse, que se faz há tanto tempo, né? Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa em ensino, entre largas aspas, da curadoria, eu tenho a impressão que muitas vezes, muitos curadores pensam isso por um viés mais teórico mesmo, entre larguíssimas aspas, porque teoria também é prática, e prática também é teoria. Mas você falou aí, é muito bonito, né? Porque eu acho que a experiência, proporcionar a experiência, pessoas estarem ali com a mão na massa, pensando e olhando, enfim, tem uma coisa que me lembra essa própria relação entre o estudo da pedagogia e a prática em sala de aula, né? Você pode ler 32 milhões de vezes o Paulo Freire, realmente é essencial, um inspirador, mas quando você está na sala de aula, tem um momento ali que você fala assim, socorro, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, como é que você enxerga essa relação entre largas aspas, teoria e prática de curadoria, né? Porque eu tenho a impressão também que isso também te leva, e é um grupo de professores também, aí do Rio Grande do Sul, há esse desejo de criar essa pós-graduação, que é a pós-graduação em práticas curatoriais, né? O nome, acho que já diz alguma coisa aí, né? É, essa especialização, ela é já um amadurecimento, é um momento, um momento que se revelou propício, um tempo propício, um grupo, você ter também um grupo de, porque quando eu e Bruna Fetter, né? Que é a minha colega, professora, vice-coordenadora do curso de especialização em práticas curatoriais, nós pensamos exatamente nisso, que é um grupo pequeno de professores, mas que todos deveriam reunir tanto uma experiência prática, no assunto que vai trabalhar ali dentro do curso, quanto uma reflexão, uma pesquisa sobre isso, né? É o caso do Francisco Dalcol, a questão da pesquisa em histórias de exposições, a própria Bruna com as questões de sistema, o Eduardo Veras com as questões de laboratórios de textos, e textos críticos, o Sandro Ká, boa parte que é um artista, enfim, a Camila Schenck, que tem todo um trabalho na área de educativo, mas, enfim, me parece, eu entendo, é um desejo que eu tinha há muitos anos, de montar essa especialização, porque me parece que era um passo a ser dado. Nós temos as instituições, nós temos a atuação prática de curadores, não só de curadores, não é? Porque muitos dos nossos alunos não necessariamente serão curadores, assim como não necessariamente alguém que vai fazer um curso de história da arte será historiador da arte, ou de artes plásticas será artista, enfim, você vai trabalhar, atuar, promover, fomentar ali dentro daquele campo. E, nesse sentido, assim como todas as outras formações, a prática, ela está junto, eu não vejo como você possa separar a leitura, a reflexão, o pensamento, toda essa parte reflexiva, analítica, teórica, os estudos de casos, e de ter uma experiência efetiva, porque só ali não é que você vê as questões, os problemas, e uma expressão que para mim é muito cara, quando trabalhamos com produção cultural, com curadoria, convivadoria, especialmente com exposição, que é a negociação, negociação de expectativas, essa é uma expressão chave, porque uma coisa é o projeto sonhado, idealizado, aquilo que você gostaria de fazer, que você sonha fazer, que você planeja fazer, e outra coisa é o projeto que você consegue com aquelas condições, com os recursos, com o tempo que você tem, realizar, às vezes pode ser até muito melhor, pode ser muito mais interessante, pode render muito mais coisas, tem conexões, tem situações, tem questões que surgem daquele momento, de uma opção que você toma ali naquela hora, pode ser muito mais rica, pode trazer muito mais questões, muito mais aberturas, pode promover ao longo do tempo, muito mais, enfim, pensamento, reflexão, atuação, ter realmente um efeito, produzir um efeito, porque essa é uma outra questão, que efeito você causa no espectador, em alguém que vai ver essa exposição, no próprio campo da arte, que tipo de efeito é causado por você ter aproximado um determinado trabalho de outro trabalho, você ter aproximado um artista de outro artista, um artista de um crítico, alguém que vai visitar, aquela pessoa que trabalha com projeto educativo, as pessoas, a equipe que atua ali no museu, essas aproximações, isso é o rico da coisa, é o que interessa, é o que mobiliza, é o que faz o mundo seguir girando e traz alguma coisa nova, faz com que a vida valha a pena e que dá alguma energia e vontade de fazer as coisas. E, nesse sentido, eu entendo que essa experiência dos laboratórios e outras, enfim, essa é uma experiência, uma forma de agir, uma forma, confesso que eu mesma demorei a descobrir que eu tinha, que era um método e que havia um pensamento mais consolidado sobre isso e é fundamental, não há como você fazer uma uma formação em curadoria sem ter esse tipo de experiência prática, tanto que nessa primeira turma da especialização, nós fizemos um laboratório também e também confesso que aí eram mais de 25, foi uma coisa muito louca, assim, e aí não eram só, e eram 25 já profissionais com trajetória, pessoas que já atuavam em produção, em gestão, em curadoria, gente já madura do campo, eu digo vai ser e ficou lindo, funcionou. Foi esse projeto chamado Dias de Vênus ou não? Não, esse é outro, o projeto é o que resta após, o que resta após, que esse foi um título, assim, o que resta após foi o melhor título, como é que se diz? Premonitório, o que resta após, que foi o projeto então desenvolvido a partir dos acervos da Pinacoteca Rubem Berta, que é uma pinacoteca aqui de Porto Alegre também, no solar ali da Pinacoteca, produzimos um catálogo que pode ser baixado, tem o download ali gratuito no site da especialização, e que agora vamos imprimir, assim, um lote, fazer uma versão impressa, eu sou dessas pessoas antigas que gostam de ter alguma coisa impressa, assim, que você segura, pega na mão, mas é bom, não é? É bom, a gente tem livros, material, acho que alguma coisa, objeto, assim, é bom ter, né? Mas o download, o download, desculpem, o catálogo virtual, esse, ele circula muito mais, ele é muito mais democrático, o impresso é para que a gente possa ter memória, que fique nas bibliotecas, nas bibliotecas da universidade, que a gente possa enviar para pessoas queridas, que nos convidam para falar sobre curadoria, por exemplo, mas, enfim, e, é isso, mas, é mais democrático o virtual, não? E ali tem, e essa foi uma preocupação ao fazer esse catálogo, que de alguma maneira ele também funcionasse como que é a questão desse pequeno, dessas publicações do Medida do Gesto que a gente conseguiu fazer, é que eles também fossem, não é o manual, mas que eles falassem bastante de processo, tivesse texto do pessoal que trabalhou com a museografia, o texto de, falando sobre o processo, tivesse outros, não só textos, assim, os textos curatoriais também, não é? Mas também textos que dessem, falassem sobre o processo, falassem sobre a montagem, o pessoal que trabalhou com gestão, com produção, e a gente queria também colocar essa fala no catálogo. Ana, queria te fazer aqui uma última pergunta antes de mostrar as imagens que você escolheu, que também vai ser mais uma vez duas perguntas em uma, mas elas têm tudo a ver, acho que você falasse um pouco qual que é a importância da educação na sua vida, porque a sua fala agora, por exemplo, foi muito bonita, sobre o, enfim, se você pode ir à doação e como, assim, como isso parece te mover, eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância de ser professora também, e queria fazer uma pergunta, claro, que eu estou fazendo não só para você, mas para outras pessoas envolvidas em especializações, como essa que você criou, que é se você acha que é possível ensinar curadoria, digamos assim, numa especialização como essa, num outro programa qualquer. Bom, a primeira pergunta é sobre a importância da educação. Bom, eu vou fazer 60 anos e a minha vida toda, se eu for pensar, tudo que eu conheço sobre mim, de alguma maneira foi ligado à educação, à formação, ao ensino, é uma vida toda voltada para isso, de uma forma ou de outra, e mesmo que eu, em um tempo próximo, não tão distante, me afaste dessa instituição na qual eu estou, às vezes, eu me dou conta, eu estou no Instituto de Artes há tanto tempo. Eu entrei lá, era jovem, eu tinha 18 anos, e, enfim, é uma vida inteira, não? Mas, fundamentalmente, eu sempre estudei e sempre atuei em instituições públicas e, para alguém, como eu sinalizei, que vem, eu disse que vinha da classe operária, isso significou para alguém da minha, digamos, da minha trajetória de vida, uma, a possibilidade das instituições públicas, uma, uma mudança social muito, muito significativa, na medida em que ninguém, não é na, da minha ancestralidade, ninguém que me antecede, e ninguém ao lado, atrás, ninguém nunca tinha passado do ensino fundamental, não é? Não que as pessoas precisem passar do ensino fundamental, as pessoas não precisam passar do ensino fundamental para serem mestres, mestres, as pessoas, elas são mestres em tudo, não é? Meu avô era pescador, minha mãe era costureira, meu pai trabalhou em minas de carvão, ele saiu de casa aos 14 anos, com 17 ele era mineiro, trabalhando em minas de carvão, trabalhou em fábricas, em indústrias, eles são mestres, não é? Mas, enfim, faz uma grande diferença, não é? E, de alguma maneira, para mim, a questão da possibilidade do investimento na educação pública, e de que ele não seja um investimento, eu sei, o cobertor é curto, mas a arte, ela tem essa dimensão da poesia, do humano, de fazer com que a gente também possa sonhar e ter, enfim, uma dimensão afetiva, e isso é o que nos faz sermos humanos, isso é fundamental, a poesia, a arte, e que a gente possa sonhar com o que a gente ainda não é, e eu acho que a arte desempenha esse papel, a educação também desempenha esse papel, e você não precisa estar só preso e restrito às coisas mais duras e pragmáticas, embora, claro, sem comer, não é? A gente não consegue fazer outras coisas, então, é preciso ter o essencial, não é? Eu acho que sobre a educação é isso, não é? E se a gente pode ensinar curadoria, olha, nós podemos ensinar técnicas, nós podemos apresentar ideias, nós podemos discutir, nós podemos debater, nós podemos fazer juntos, e a partir da experiência desse fazer juntos, e de fazer juntos, pensar sobre o que foi feito, e eu acho que uma das coisas legais assim, da exposição, de fazer exposições, e de conversar com artistas, de congregar pessoas, de fazer experiências, é que você sai do espaço fechado da sala de aula, você sai até da sala de exposição, você pode ganhar a rua, você conversa com pessoas que, às vezes, não estavam esperando encontrar aquelas coisas e aquelas ideias ali, então, nesse sentido, sim, você pode permitir, fomentar, não sei se induzir é bom, mas, esse tipo de experiência, que é a experiência curatorial, o que é curadoria? É selecionar e fazer associações, entre objetos, produtos, ideias, formas, sensações, experiências, isso é um tipo de curadoria, trabalha com isso, então, nesse sentido, sim, e, de alguma maneira, claro, a partir das experiências que alguns já têm, já realizaram, você pode sistematizar esse conhecimento e o que foi feito, então, se entendermos ensinar assim, eu vou dizer que é, é possível ensinar, porque existe um certo, ensinar como, enfim, até fritar um ovo, eu posso te dizer como é que se frita um ovo, mas, tu vai ter que quebrar o ovo e ele vai ter que sair redondinho ali, não todo espatifado, então, tu vai ter que fazer isso aí, entendeu? Tu é que vai ter que fritar esse ovo e as pessoas, ah, eu não sei fritar um ovo, fritar um ovo não é um negócio fácil, tu tem que quebrar um ovo e o ovo tem que sair redondo ali, não pode sair toda a gema toda, não pode queimar, não pode isso, não pode aquilo, não é fácil que é fritar um ovo, então, a mesma coisa você pode aplicar a conhecimentos e a práticas mais complexas, eu acho que é isso. Muito bom, Ana, muito bom te ouvir, vamos compartilhar aqui as imagens que você selecionou, então, você recebeu três imagens e queria que você comentasse brevemente por que que cada uma delas é importante para você. as meninas de Velasquez, isso foi, para mim, foi uma experiência assim, quase espiritual, assim, a primeira vez que eu entrei no Museu do Prado e ainda me lembro, eu sempre ouvia essa, bom, essa pintura foi das, uma pintura que eu tinha quando criança eu ganhei uma enciclopédia do meu pai que se chamava, eu acho que Mestres da Pintura, alguma coisa assim, Gênios da Pintura e, desde muito menina, eu via essa pintura e, quando eu pude vê-la pela primeira vez, eu já já era professora no Instituto de Artes e eu fui, eu estava lá na porta, para quem conhece o Museu do Prado sabe que as meninas ficam lá no fundo da sala e eu fui caminhando e toda, foi aquela coisa assim, né, tipo, que foi vindo na minha cabeça de toda a minha trajetória de vida desde a menina que tinha ganho do seu pai, um desses gênios da pintura e eu fui me lembrando de como eu tinha chegado até ali e conforme eu fui me aproximando, essa pintura que ela é muito nítida quando você olha de longe, conforme tu vai te aproximando, te aproximando, chegando mais perto, eu tive sorte, não tinha muita gente lá, quando você chega perto, você vê pincelada, mancha, cor, você vê que tem e aí, eu não vou, é impossível traduzir essa experiência, mas naquele caminhar da porta até chegar grudada, quase com o mais perto que eu pude chegar dessa tela e ver cada mancha, ver aquela pincelada solta para ver ali o laçarote do vestido da menina, eu compreendi no sentido profundo da palavra e da experiência o que era pintura e consegui compreender uma experiência de pintura que tudo assim que eu tinha lido durante anos e anos se deu ali naquele minuto assim e eu não chorei porque não chorei mas por dentro eu chorei assim, não é? Porque foi uma experiência muito especial então essa é uma imagem assim chave para mim porque ela me fez esse processo de compreensão ótimo, ótimo e aqui? Ah, Volátil Volátil essa é uma outra obra que eu também foi uma experiência muito muito forte para quem conhece essa essa obra sabe que se trata de uma instalação do 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 meirelles em formato de U no qual você entra por uma pecinha é tudo escuro você vai entrar no primeiro trajeto e você vai tirar os sapatos você vai colocar uma máscara e você vai entrar sozinha eu entrei sozinha nesse espaço você afunda os pés em alguma coisa que você não sabe muito bem o que que é mas é um palco uma matiz uma coisa assim parece ser enfim e você só vê uma luzinha lá no fundo mas esse espaço está muito forte o cheiro de gás cheiro de gás e você entrou ali o olho se acostuma aquele escuro você entra ali e você sente esse cheiro de gás muito forte claro que a minha o meu cérebro a minha a minha mente o meu lado racional sabe que não é gás até porque o gás de cozinha não tem cheiro eles colocam aquele odor pra gente enfim não morrer sediado asfixiado enfim mas não importa o que o meu cérebro sabe porque o meu corpo ele sente o cheiro do gás e ele faz com que o meu cérebro conecte que eu estou num espaço fechado trancada no escuro só vejo uma luzinha lá no fundo num espaço cheio de gás de cozinha aí você vai caminhando faz um mu e o que você encontra lá no fundo uma vela acesa bom vela acesa e gás morte é a morte a morte certa e é uma vanitas uma vanitas em forma em forma de instalação e e e e é muito forte essa obra porque é em formato de U e quando você chega lá e entende essa ideia da morte e você faz esse jogo entre o que o meu corpo sabe o que o meu corpo sente e o que o meu cérebro sabe ou seja não é gás eu não vou morrer mas o corpo não obedece a essa esse comando o teu corpo sente a morte ali então pra mim esse trabalho essa obra e eu faço claro que eu tô fazendo muito curto mas eu faço essa encenação toda pra fazer uma discussão sobre essa diferença entre o que eu sei e o que o meu corpo sente essa diferença entre saber e sentir e sobre chegar nessa vânitas aí nessa imagem da morte então a pessoa que vai até lá e bate o olho nessa vela e aquela que volta é um minuto é um tempo muito curto é uma pessoa completamente diferente da que entrou não é porque você foi confrontado com essa esse enigma com esse paradoxo do que da diferença dessa da diferença não da conexão entre entre o corpo e a mente e o fato de que o corpo o sentido os nossos sentidos dominam e eles afetam o teu saber e não há como você não vai vencer a mente não vai dar volta nessa sensação do corpo muito bom ótimo ótimo ótima descrição também e vamos aqui para terceira e última imagem ah é essa é um esse bom enfim é o é um é um dos contos sobre o labirinto de Borges e Borges Borges e essas imagens do labirinto elas me acompanham desde sempre o meu autor de referência e poderíamos ler aqui mas essa ideia das 14 portas e do infinito essa ideia do labirinto não é ou seja a ideia de que é um espaço um espaço que tem uma lógica e e é uma lógica do perder-se e e só a partir dessa dessa desse dessa possibilidade de você enfim se perder é que você vai poder sair se salvar desse labirinto tem também essa enfim esse recurso né que o desenho vai usar que é o fio de Ariadne que é para poder sair desse 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 labirinto não é mas esse esse conto em especial que é o a casa de Asterion e ele termina de não vou contar aqui narrar o conto não é mas é uma imagem que ela me acompanha sempre porque me parece que é como a vida é não é nós entramos nesse labirinto mas nós não temos nenhuma nenhuma certeza de de chegar a esse centro e ao mesmo tempo nós precisamos confrontar esse esse minotauro que são os nossos demônios somos nós mesmos estamos lá no centro do labirinto nos esperando então de alguma maneira me parece que o processo de conhecimento de produção de conhecimento e de alguma maneira eu conecto com a pergunta que tu tinha feito se é possível ensinar ensinar arte ou filosofia ou sociologia ou lá o que seja de alguma maneira o ensinar seria aquele fio de Ariadne para você sair do labirinto mas para que você possa aprender tu tem que ter a coragem e a iniciativa de entrar no labirinto sem saber exatamente o que tu vai encontrar lá no centro porque lá no centro estão os teus próprios demônios e só esse confronto essa essa força essa coragem é que pode te levar realmente ao processo de conhecimento de alguma maneira eu faço essa conexão e volto para para a pergunta do ensinar e do sentido que a educação tem para para mim é o labirinto não ótimo e na verdade também você tem aí três experiências diferentes do espaço a experiência do texto a experiência aqui da instalação que o seu corpo adentra o trabalho de arte digamos assim e aqui o pintura do Velásio também que é uma aula sobre como pensar o espaço pictórico o espaço teotônico a narrativa então eu fiquei aqui achando que é interessante que as três escolhas também lidam com o espaço de diferentes formas são três três dimensões do espaço inclusive vou montar depois uma aula só sobre isso é boa né ótimo Ana para a gente terminar aqui vamos para a pergunta surpresa então como eu expliquei a cada sete ai meu Deus eu achei que essa era a pergunta surpresa que eu já tinha Deus do céu a pergunta é agora a cada sete curadores que eu entrevisto eu giro a pergunta e eu acho que a gente está aí num dia muito iluminado astrologicamente mesmo porque você está sendo a curadora número 100 que eu entrevisto é uma grande coincidência curadora número 100 e enfim e que bom e enfim que prazer também que você seja a curadora número 100 nesse projeto nesse projeto maluco a pergunta que eu vou fazer é que ela é enfim eu acho que ela é simples mas toma seu tempo para responder é um exercício de de imaginação digamos assim eu queria que você me dissesse caso você não tivesse nascido em 1961 no Brasil em Porto Alegre enfim no Rio Grande do Sul em que momento da história em que lugar do mundo você gostaria de ter nascido e ter observado ali esse contexto entendeu por alguma razão assim qualquer lugar do mundo qualquer tempo da história você gostaria de estar ali participando historicamente digamos mas eu fiquei pensando aqui o que seria Veneza a Veneza do Renascimento o que seria a Paris dos anos 20 também seria interessante de conhecer e bom claro eu nasci nos anos 60 então aí não vi isso né mas o Rio dos anos 50 devia ser legal né eu acho que eu queria então ter sido ter conhecido quer dizer já ser adulta né ali no no Rio dos anos 50 no Brasil dos anos 50 Ana queria te agradecer muito pela conversa queria dizer que foi muito bom pesquisar mais sua trajetória e fazer suas perguntas e pesquisar também e enfim escutar isso tudo queria dizer também que tem uma coisa que é muito seminente na nossa trajetória né eu também sou filho de uma mulher que é costureira e também sou uma pessoa como você falou aí da classe operária né também venho desse mesmo lugar é claro não sei se a mente né como funciona na sua narrativa mas muitas coisas você falou sobre ensino público etc eu compartilho totalmente e queria dizer que enfim tanto por as coisas que até me emocionou a gente leve na entrevista quanto também por tudo que você faz e por essa relação com a educação eu queria só expressar aqui minha admiração e agradecer por essa conversa é muito bacana e desejar aí também tudo de melhor nos próximos passos e próximas curadorias e próximos projetos que envolvam a universidade ou não também e é isso super obrigado por tudo eu que te agradeço Rafael foi foi muito bom esse momento pra mim foi bom que tenha sido agora né eu tô pensando em muitas coisas assim e tu me deu também a oportunidade de olhar assim pra essa trajetória pontos não é pontos dessa minha trajetória no momento em que fim do meu segundo retorno de Saturno eu estou repensando trajetórias de vida e te agradecer muito te cumprimentar por esse projeto que eu acho muito legal muito bacana e que traz toda uma documentação sobre esse pensamento enfim de todos todos esses curadores críticos artistas artistas da curadoria não é tem 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 um lado poético na curadoria e muito bom conversar contigo foi muito legal muito bom fazer mais dessas conversas vamos sim é pra quem assistiu até aqui essa foi então uma conversa com a Ana Albani é Ana Albani ou Ana Albani como é que eu falo o seu nome eu não pensei Albani 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 então tá vocês viram Ana Albani que é curadora e que vive em Porto Alegre no Rio Grande do Sul a gente agradece sua escuta ou sua visualização também se tá vendo no YouTube não sei se estão ouvindo via podcast e lembra a gente lembra que nesse canal a gente tem algumas dezenas de conversas com outros curadores e curadoras com outras histórias memórias projetos práticas então obrigado pela presença virtual aí do outro lado e até uma próxima e até uma próxima